Fala meus amigos, tudo bem? Eu quero mostrar pra vocês um Silverado 2010 da Chevy, tá bom? 94 mil milhas para o 2010, não tá mal não, tá legal? Tá mais ou menos na área, por aí, tá bom? É o pickup que eu tenho, eu tenho um desse aqui também, é o 1500, e tem algumas diferenças, vamos ver aqui, 13 milhas na cidade, gasolina regular, esse aqui é o modelo LT, quatro portas, crew cab, atrás, pra pessoas, não é aquela pequena, aquelas portas pequenas que tem atrás não, acho que já é pra família, cara, olha o espaço que tem atrás, 4.8 litros, 8 cilindros, o meu já é 5.4, 8 cilindros também, vamos ver o que mais que tem aqui, esse aqui é 2010, o meu é 2013, 4 velocidades, o meu é 5 velocidades, esse carro vende em anúncio por 19 mil, ele vale novo em concessionária, 34, quase 34, 700, eu paguei no meu 32, 32, tá? E aqui no leilão ele vai vender pra uma média de uns 16, 17, mais ou menos, por aí, e vamos ver aqui mais esses seis válvulas, com 302 cavalos de força, o bacana é que os caras já colocaram o plástico aqui atrás, colocar esse plástico aqui, meio fininho, é daquela marca lá, coisa barata, aqui é fininho, cara, olha só, o ruim desse daqui, é que ele se mexe, quando você coloca a coisa aqui atrás, ele se mexe, e começa, olha lá, começa a arranhar toda a pintura, tá legal? E uma vez que chega no metal, isso aqui também segura a umidade aqui embaixo, segura a água, tá molhado agora, segura a umidade ali embaixo, ele começa a enferrujar, isso sem falar da piscina que fica ali dentro, mas tem o seu propósito, né? Bacana que vem com isso daí, é o LT, o meu também, LT, E85, Ethanol, você pode colocar Ethanol até 85%, tá? E85, gasolina, esses bancos aqui, deixa eu ver se é igual, esse banco aqui, você levanta assim, bastante espaço aqui atrás, aí, o macaco tá ali, usualmente o macaco fica escondido aqui atrás, é difícil, olha o espaço que fica aí, cara, se comprar alguma coisa muito grande, e não quer colocar aqui atrás, pra não molhar uma televisão, ou o que seja, joga ela aqui dentro, tranquilamente, vai embora, uma coisa que eu gosto desses carros aqui, da Chevy, pô, deixa aquela porta aberta lá, olha aí, cara, isso aqui é ruim, cara, isso daqui, ele arranha, arranha a pintura, vamos ver, eu vou chegar aqui na frente, quero mostrar pra vocês, o que eles têm, 2010 e 2013, que é o meu, não mudou absolutamente nada, é igualzinho, 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 valei, agora a coisa aqui embaixo, fecha, fica um banco, cabe em três pessoas na frente, e também três atrás, você fecha isso aqui, tem um compartimento pra guardar suas coisas aqui, papel de trabalho, cartãozinho e tal, canetas, o que seja, tem três cup holders aqui, que tá o 4x4, igualzinho, cara, meu pickup, nada de diferente, dois auto, ou se pode colocar no automático, eu não gosto de deixar no automático, e quatro alto e quatro baixo, só 4x4 dele, exatamente igual, 4.8, o meu é 5.4, e o que mais, qual que é a outra diferença, que eu falei mesmo, tinha outra coisa, que era diferente, ó, esse aqui é a 4x4, o meu é 5, tá bom, já ajuda muito na rodovia, com a milhagem, e tudo mais, tanto que eu não bato no cara lá atrás, eu tô bem, esses carros aqui, cara, são uma maravilha pra dirigir pro solo, cozinho, cara, não muda nada, uma maravilha, eu adoro meu pickup, é o primeiro pickup, que eu comprei na minha vida, foi aquele cara, e não me arrependo, muito bom mesmo, uma coisa interessante, nesse carro pessoal, é o seguinte, Instant Economy, tá bom, economia instantânea, agora mesmo, nós estamos no V8, o meu carro também tem isso daqui, tá legal, por exemplo, estamos aqui agora no V8, começamos a andar, começamos a andar, fiquem de olho no V8 ali, V8 né, olha lá, ele muda pra V4, quer dizer, ele apaga, quatro cilindros, quando você chega a certa velocidade, isso ajuda a economizar bastante gasolina, esse carro, deve ser até mais econômico que o meu, não sei, o meu tem um tanque de gasolina, de, em galão, são 25 galões, tá bom, e eu chego quase a 500, quase 500, 500 milhas, com um tanque de gasolina, tô fazendo uma média de uns 20 a 22, por aí, milhas por galão, que não tá mal, é muito bom, com um pica-pão desse tamanho aqui, legal, então, isso foi uma das coisas que eu gostei desse carro, se eu não me engano, a Chevy, é a única, a única companhia que faz isso daqui, tá bom, então, 2013, foi quando eles terminaram de fazer esse modelo, já não fazem mais assim, 2014, já começou a sair um modelo totalmente diferente, se eu encontrar por aí, eu mostro a vocês, totalmente diferente, mas por fora, tudo igual, cara, a Chevy é uma companhia que não muda, realmente não muda, as curvas dos seus carros, não, 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 não nesses carros aqui, né, não nesses Silverado, deixa eu estar estacionado lá, eles não mudaram, 2014, mudou o interior inteiro, ficou bacana, mas 2013, o Dodge Ram, saiu completamente, diferente, por fora e por dentro, lindão, lindão, isso sim, mais bonito que isso aqui, com certeza, mas se você viu, 2014, com o lado não deu carro, mesma coisa, igualzinho, cara, quase, você não nota a diferença, outro cara, talvez a maneira, onde ele está se colocando as luzes e tal, deixa eu ver se consigo estacionar aqui, de volta, no mesmo lugar, tá difícil aqui, mas vou ver, e já, fica aqui mesmo, picapão, pessoal, picapão, sem dúvida nenhuma, cara, tudo automático, no meu aqui, eu tenho um troço aqui, para carregar moedas, troco e tudo mais, para não ficar esse espaço vazio aí, eu já uso isso para isso, é isso aí cara, carro simples, mas um carro muito bom, que não dá problema para nada, não tive problema nenhum, só tive problema outro dia, com as velas, cara, chegou a quase 90 mil milhas, estava com 80, aliás, 79, por aí, e tive que trocar todas as velas, para que começou a dar problema, começou a dar problema, se vocês vêm aquele show lá, Shipping Wars, ou Briga das Entregas, eles usavam só esses carros, esses Silver Rattles aqui, 2.500 para cima, 2.500 a 3.500, é que eles usavam, tá legal? 1.500 já não, esse aqui é 1.500, meu também, para tanto peso, tanto peso não é, já é um 2.500, 3.500, maravilha, vai embora, esse motorzão aí, as velas, facinho de trocar, muito mais fácil que a Ford, você vê, ficou tudo aqui, facinho de trocar, beleza, pede que você coloque, olha, 5.30, esse ano, que eu fiz, foi que eu coloquei, 10.40, no meu, tá bom? Eu pensei que ia estar mais calor, realmente, o tempo não está tão ruim, mas é um pica-pão enorme, cara, um pica-pão muito bom mesmo, viu pessoal? Eu gosto muito, do meu pica-pão, pneus também, são nesse carro aqui, por exemplo, está uma maravilha, 2010 com 94 mil, não é nada, cara, seria bacana, e bonito, se eles colocassem, um roof rack aqui em cima, nem tanto para carregar coisa, mas para bonito, cara, parece que o doro desse aqui, desse carro, era um português, olha lá, tá, e tem a janelinha que abre aqui atrás, o meu não tem, a minha é sólida, atrás, e o meu não tem esse plástico aqui, tá, preferiu não colocar, eu coloquei aquela aí, aquele tunnel cover, em cima do meu, e ficou muito bem, é isso aí pessoal, tem o hitch atrás também, conexão aqui, tá, o step fica lá embaixo, embaixo do carro, é isso aí cara, carro bom, pessoal, muito obrigado, fique com Deus, vou continuar mostrando mais carro para vocês aqui, aqui tem um Ford do lado aí, e é isso tudo aí pessoal, se vemos daqui a pouco, tchau tchau, tchau, tchau,